A oportunidade de investir em um conceito moderno de moradia chegou em Anápolis. Um projeto contemporâneo, sofisticado e em sintonia com o lifestyle das grandes metrópoles. A FC Incorporadora traz para você a melhor forma de construir patrimônio com lucratividade certa, estabilidade e excelentes retornos. RIT Sky Club Uma ou duas suítes de 38 a 69 metros quadrados no coração da cidade universitária, ali na Avenida Brasil com a Avenida Doutor Vital Brasil, no centro da valorização de Anápolis. Aliás, o RIT do momento é aproveitar um lazer privativo com a vista panorâmica do Sky Club. RIT Sky Club Um exclusivo conceito de diversão nas alturas. No RIT Sky Club, a inovação é o carro-chefe. No Sharing Concept, a praticidade e o estilo de vida sustentável se encontram. Coworking, bicicletário, locker, marketplace, lavanderia 24 horas e vaga elétrica. Versátil, moderno e inteligente. Integração entre ambientes e alto padrão de acabamento para você se conectar com um novo jeito de viver. RIT Sky Club É moderno, é prático, é rentável, é RIT. RIT Sky Club